Na infância, o meu melhor amigo tinha fissura labial. Eu não sabia muito bem o que era, mas sabia que ele já tinha feito muitas cirurgias. Durante a faculdade, eu tive contato com alguns pacientes de fissura. Achava muito complexo e não acreditava ser capaz de atendê-los. Há quanto tempo você sonha em fazer o preenchimento labial? Eu tenho 36 anos, desde que eu nasci. Eu tenho 36 anos, desde que eu nasci. Eu tenho 36 anos, desde que eu nasci.